Olá, boa tarde, início de noite, ao vivo mais um Radar nesta quarta-feira, chegando no seu televisor, tablet ou celular pelo sinal digital da TVE. No programa de hoje, a gente conversa com o Jax Maciel, do Rosa Tatuada, que fala seu projeto de crowdfunding, que vai financiar o clipe da música Tardes de Outono. A gente também recebe o pessoal da banda Zumbira e os Palmares, que fala sobre vários lançamentos, mais principalmente sobre o disco, também outros projetos que estão vindo por aí. E já começamos de som com música, bora de som com Zumbira e os Palmares. Eu vou beber pra não lembrar, pra esquecer, pra não chorar, Pois tudo passa, o que é bom, o que é ruim, eu vou beber, me deixo em paz, pelo que foi, o que já vem, o que não veio, pois esperar. Eu vou beber, me deixo em paz, tenho direito, quem sabe desse jeito eu encontro alguma paz, E se amanhã eu não lembrar, eu não lembrar, que algum amigo bom resolva me contar, Que não fiz nada, além de dar boas risadas, precisava da tristeza me livrar. Não vou chorar, não vou chorar, não, 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 não vou chorar, Não vou chorar, nem um pouquinho, não vou te dar esse gostinho, Não vou chorar, nem um pouquinho, não vou te dar esse gostinho, não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Uma das bandas mais queridas da cena hard rock brasileira, com mais de 25 anos de estrada, está convocando fãs e amigos para ajudá-los a fazer um novo videoclipe ao projeto de crowdfunding para a gravação de tardes de outono que o Rosa Tatuada lançou no site do Catars. É isso, Jacques Maceió? E aí, como é que está, Danice? Beleza? Bom te ver. Igualmente, cara. É isso aí, cara. A gente está com um projeto bem audacioso e um lance diferente na história da banda nesses 25 anos, que é essa parada do financiamento coletivo, que para a gente aqui no Sul já não é tão novidade assim. Grandes colegas da música aqui do RS já fizeram, como Neles Boa, o Vitor Ramil e outros. Na realidade, até antes das plataformas, a galera já fazia alguma coisa meio subsidiada pelos fãs, tipo, de vender antecipado o disco ou vender ingresso antecipado. A galera sempre dava um jeito de... Sim, estava rolando uma parada também, não sei se era exatamente o crowdfunding, com o DVD do Jupiter também, que na real está meio de molho ainda também. A gente está esperando aí ansiosamente. E é isso, cara. Então, para quem não sabe exatamente o que é o crowdfunding, a gente costuma explicar que é tipo uma vaquinha virtual. Então, a gente tem uma cota que a gente tem que atingir um certo valor para a gente poder realizar o clipe. E a gente tem... Então, foi dividido em cotas e valores que as pessoas podem ajudar, contribuindo desde R$ 20 até R$ 2.000, ou quanto quiserem contribuir. E para cada cota tem uma recompensa, entre aspas, que vai desde a liberação do link do novo vídeo, a camiseta da banda, a nova cerveja da banda, que ficou pronta essa semana passada, até um pocket show na casa do cara lá no churras. Então, a gente está com essa história rolando, né? O crowdfunding dura 60 dias. E a gente já está na... Passou já da... Quase fechando o primeiro mês. E a gente está bem feliz aí que atingiu uma porcentagem bem bacana já até agora. E estamos aqui para convidar a galera, né? Bom, falando em videoclipes, a gente roda aí um pedacinho aí, pelo menos, vai ilustrando a nossa conversa aqui com um clipe bem antigo do Rosa Tatuada. E agora, qual é a ideia, cara, para esse próximo clipe aí, cara? Já que vocês têm uma relação com a imagem já há um bom tempo. Desde o Inferno vai ter esperado, já tinha um clipe gravado ao vivo e tal. E é uma coisa bem... Que se fazia muito naquela época, as bandas de rock faziam. Agora, vocês vêm, nesses 25 anos, passando por várias etapas da produção audiovisual. E agora, qual é a ideia para esse próximo clipe aí, cara? Cara, esse clipe é uma parceria da Rosa com a garotada lá da Colateral Filmes, né? Que já fez vários vídeos aqui para a galera aqui do Sul. Recentemente, o clipe de Tolerância do Vansori e tal. E como é uma música, talvez, a mais clássica da Rosa depois do Inferno, vai ter que esperar. E é uma música que nunca foi agraciada com o videoclipe, né? Então, a gente resolveu fazer essa parada diferente com a contribuição dos fãs, né? Na real, o lance do storyboard, assim, o que vai ser exatamente, a gente não tem nada muito definido ainda, né? Mas a gente quer fazer algo muito especial e que é o que a música pede, né? Cara, tem? Ou entre as compensações, entre as coisas que vocês estão oferecendo para alguém participar do clipe também, tem a nossa possibilidade? Cara, eu não sei se isso está no roteiro que o pessoal está desenvolvendo lá, mas eu sei que vai ter uma garota no clipe. Isso eu sei. Pô, quem sabe entre as meninas que contribuírem. Na realidade, o Rosa, como a gente está falando, eu falei uma das bandas mais queridas nessa cena hard rock aí. Muitas bandas que vêm aqui citam vocês como referência e tal. Valeu. Por todo esse tempo de estrada que vocês têm, também pela qualidade técnica e musical de vocês. Então, tem uma galera que acompanha vocês há bastante tempo, cara. Como é que você acha que vai ser a resposta dessa galera? Tipo, nos shows sempre tem uma galera bacana. O que essa galera vai responder, cara? Porque é uma maneira que essa galera que curte o rock, assim, de uma maneira mais ferrenha, está mais próximo do seu ídolo, né, cara? Tipo, é um negócio muito próximo do seu crowdfunding, né, cara? É, cara. A gente resolveu dar esse peitaço e buscar esse outro caminho para que role esse clipe justamente por isso, né? Que a gente tem uma proximidade muito grande com os fãs do Rosa, né? A Rosa só existe há 25 anos por causa dos fãs, né? E como eu já disse outra vez aqui, é uma banda que se renovou, né? A gente não ficou agarrado lá naquele formato dos anos 80, né? O público se renovou também. E agora com essa parada aí das redes sociais, que é o que sustenta as bandas hoje de rock e de outros estilos, né? Que não tem tanto acesso às grandes mídias, né? Entre aspas, né? Redes de rádio, essa parada toda. Então, a gente está bem ansioso e curioso aí, mas até agora a resposta que a galera tem dado tem sido muito legal, né? A gente está muito feliz, assim, com o retorno da galera, mas a gente precisa de mais uma força aí de todos para que a gente consiga chegar nessa meta aí e que role o clipe, né? Está aí convocada a galera que gosta de fazer tatuada. Lembrando que eu sempre falo quando o pessoal fala assim Ah, o Rosa é uma banda massa, não sei o quê. Cara, e são gente fina, cara. Eu conheço esses guris. Ah, guris sou eu. Conheço esse pessoal já há uns 20 anos, já há uns 20 anos, né? Desde 90 e poucos. Os caras no auge da carreira, nós eram uns moleques xarope, ficavam xaropeando e os caras nos atendindo sempre numa bolsa. Isso aí. Sem galho, assim. Da místia era um preguinho. Ah, nem um curtinho, recém deixando os medezinhos crescer, velho. É isso aí, cara. Cara, então é isso, cara. A galera entra lá no site do Catarse, né? E na página da Rosa no Facebook também. Rosa tatuada com dois T's e dois O's. Volta e meia, a gente está postando ali a parada, né? O link para a galera entrar lá, ver como é que funciona a história e contribuir, né? E aproveitar também e dar o toque que agora, mês que vem, dia 16 de julho, a quarta-feira tem Rosa tatuada em Porto Alegre no Teatro do Sesc. Uma parada bem legal, uma iniciativa bem bacana do Sesc relativa ao Dia Mundial do Rock, né? E se eu não me engano, parece que com Tequila Baby replicantes. Então vai ser uma grande noite de rock no Teatro do Sesc. Quem, para não esperar até lá, a gente roda agora um clipe do Rosa tatuada que é um dos últimos clipes de vocês. O último Rezar não vai te livrar. É isso aí. Isso? É isso aí. Pode aí, então. Valeu. E aí E aí E aí E aí